Para começo de conversa, você nunca deve ir para a casa de uma pessoa que conheceu pela internet no primeiro encontro. Existem histórias demais por aí, de pessoas que fizeram isso e acabaram desaparecidas ou mortas. Eu sabia disso, é claro. Mas achei que se desse o endereço de onde estava indo para minha amiga Karen, e também estivesse carregando spray de pimenta na bolsa, eu estaria preparada. Eu comecei a conversar com o Martin no Tinder 3 meses antes de decidirmos nos encontrar pessoalmente. Eu havia acabado de sair de um relacionamento bastante conturbado, então eu estava ansiosa para seguir adiante. Usando a versão Tinder Plus, esperava encontrar alguém fora da cidade. Martin foi o primeiro cara com quem eu combinei. Ele era recém-divorciado, adorava cozinhar e tinha três cachorros. Ele tinha várias piadinhas em sua disqueção, que me fizeram rir de verdade. E para ser honesta, fiquei feliz de ver um perfil que não era igual aos outros 500 perfis da plataforma. Vocês gostam de tomar café e fazer caminhadas, correto? Quem não gosta? Todas as fotos de Martin tinham alguns retoques óbvios de Photoshop, mas as minhas também tinham. Ele usava um chapéu em todas elas, o que dava para imaginar que ele estava ficando careca, mas eu não me importava com isso. Ele me mandou uma mensagem assim que combinamos, e o papo foi bom desde o começo. Começamos a conversar pelo telefone todas as noites. Seu tom de voz tinha uma entonação meio infantil que eu curtia. Era um bobão. Conversávamos longamente sobre nossas vidas, e então o primeiro mau sinal apareceu. Estávamos falando sobre empregos antigos. Eu já fui médico, policial, bombeiro, astronauta. O que você pensar eu já fui. Ele me disse. Eu ri. Nossa, você é demais. Não, não. Eu estou falando sério. Sério? Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Mas é verdade absoluta. Achei que ele estava apenas brincando comigo. Não podia esperar que eu realmente acreditasse naquilo. Deixei para lá, achando ser uma piada idiota que eu não entendia muito bem, e fomos para outro assunto. Ainda assim, algo no fundo da minha mente ficava alerta. Olhando agora, fui completamente idiota de me encontrar com ele. Mas, para falar a verdade, estava desesperada. Alguns dias depois, decidi que era hora de nos conhecermos pessoalmente. Ele me convidou para jantar na sua casa, e eu aceitei. Depois de mandar o endereço para minhas amigas, embarquei para a viagem de duas horas em direção à Vila do Amor. Achei que o nome era palhaçada. Vila do Amor? Sério? Entretanto, coloquei o endereço no meu Google Maps, e esse lugar realmente existia. Passei as duas horas seguintes, tentando acalmar o nervosismo enquanto eu dirigia para lá. Achei que o melhor jeito de lidar com minha ansiedade era indo lá e acabando logo com isso. Enquanto me aproximava da Vila do Amor, o meu rádio começou a falhar, e não havia mais sinal de celular. Mas pelo menos, meu Google Maps já tinha feito e salvado a rota. Então, continuava me guiando. Era estranho não conseguir sinal ali, levando em consideração o quão ajeitadinha era a cidade Vila do Amor. Casarões, jardins bem cuidados, sem lixo nas ruas, talvez Martin não estivesse mentido sobre suas milhares de carreiras. Afinal de contas, devia ser cheio da grana. Quando cheguei na rua de Martin, comecei a entrar em pânico. Observei a área até encontrar sua residência. Era uma casa bem grande, em tons de verde claro. Parecia algo saído de um filme. Eu respirei bem fundo e peguei meu celular para mandar uma mensagem para Martin, avisando que eu havia chegado. Falha no envio. Hum, ótimo. Então eu saí do carro. O sol estava claro, e todas as cores pastéis da vizinhança não estavam ajudando. Então coloquei meus óculos escuros, enquanto me aproximava da casa. Apertei a campainha, e ouvi badaladas soarem lá de dentro. A porta se abriu, e meu coração parou. Cameron, olá, como vai? Afinal de contas, Martin não retocava suas fotos. Ele tinha uma pele perfeita. Eu não conseguia ver um poro sequer. Sua cabeça redonda quase brilhava de tão lisa. E não estava ficando careca. Ele já era completamente careca. O sol refletido em sua cabeça poderia ter me cegado, caso eu não estivesse usando óculos escuros. Ele usava uma camiseta polo, rosa bebê e calçadinhas azul claras. Não era um estilo que eu particularmente gostava, mas ele deve ter me achado parecida com uma prostituta. Vida que segue. Estou ótima, Martin. E você? Nunca estive melhor. Martin tinha um sorriso enorme e brilhante no seu rosto. Entre. Soltei o ar dos pulmões lentamente e entrei em sua casa. Era decorada perfeitamente, com os pastéis por todos os cantos, o que parecia ser o tema da cidade. Era estranho, mas não estava lá para argumentar contra a gente rica. Por que não senta no sofá? O jantar está quase pronto. Me sentei no sofá, tirei meus óculos e chequei meu celular. Ainda estava sem sinal. Vocês não têm área de cobertura muito boa por aqui, né? Não. Fica sempre sumindo. Ele gritou na cozinha. Isso não fazia sentido. Nós tínhamos conversado pelo telefone várias vezes e as ligações nunca haviam caído ou sequer falhado. Mas não é como se eu pudesse culpá-lo por isso. Ele não controlava o sinal do telefone, não é? Fiquei tamborilando os dedos na tela do celular enquanto esperava Martin voltar. Então, como foi a viagem? Martin se sentou em uma cadeira ao meu lado. Foi boa. Eu estava escutando algumas músicas que eu não escutava há algum tempo. Então passou rápido. Olhamos um para o outro e sorrimos. Comecei a examinar seu rosto mais de perto. Eu não havia notado antes enquanto usava os óculos escuros. Mas tinha algo estranho. Percebi que ele estava me encarando enquanto eu examinava. Então comecei a falar. Ah, os seus cachorros. Onde estão? Estão aqui no quintal. Não queria que ficassem pulando em você. Ele deu uma risadinha. Ah, mas eu não me importo. Eu amo animais. Mas, novamente, olhamos um para o outro e sorrimos. Quanto mais eu olhava para ele, mais ficava com a sensação de que tinha algo errado. Algo em seu rosto. Definitivamente, era estranho. Mas, eu não conseguia definir o que era. Quase parecia ser feito de... Plástico. Eu devia estar encarando por tempo demais. Pois, o margem acabou quebrando o silêncio. Tudo certo? Ah, sim, sim. Eu só... Um plim alto ecoou pela casa. Dei um pulo, levando o susto. É o jantar. Vou colocar os pratos na mesa e já volto. Marty se levantou e voltou para a cozinha. Comecei a examinar a sala de estar. Absolvendo os detalhes. Um relógio de pêndulo. Uma mesa de centro. Luminárias. Vasos e plantas. Notei que não havia uma TV. Algo que não daria muito certo se nossa relação se desenvolvesse. Olhei para a parede e vi uma foto de Martin pendurado. Ele vestiu um uniforme policial. Havia uma verdade em sua piadinha então. Martin voltou e me encarou. O jantar está servido. Eu segui até a sala de jantar, onde ele havia arrumado a mesa com pratos, cada um de uma extremidade da mesa. No centro da mesa havia uma travessa de prata com uma tampa. Sentamos cada um de um lado e Marty colocou um babador em seu pescoço. Eu não conseguia parar de olhar para o seu rosto. Tinha algo realmente estranho ali. No começo eu me sentia grosseiro por encarar, mas eventualmente eu já nem ligava mais. Havia algo de errado. Algo que eu nunca havia visto antes. Ele parecia um boneco, um robô. Algo não orgânico. Martin esticou o braço até a travessa e colocou a mão na alça. Olhou para mim e sorriu. Bon appétit. Levantou a tampa. Meus olhos se arregalaram. Bifes, ervilhas, milho, batata, pizza, frango, hambúrguer, cachorro quente, macarrão, maçãs, bananas, alface, tomates, sorvetes, bolos e biscoitos. Tudo feito de plástico. Versões em miniaturas. Aquelas encontradas em kits de culinárias de brinquedo. Eu comecei a rir. Martin começou a colocar os brinquedos em seu prato e eu não conseguia parar de rir. Martin também começou a gargalhar. Uma risada muito mais agressiva que a minha. Sua risada era alta e dura. Enquanto seu riso crescia, o meu diminuía. Eu fiquei lá sentada, sem expressão no meu rosto. Mesmo com a risada histérica, não havia lágrimas em seus olhos. Ele parecia um gif curto de alguém forçando uma risada. Apenas repetindo a mesma expressão cômica, de novo e de novo. Finalmente, depois de alguns minutos desconfortáveis para mim, seu riso cessou. Essa foi ótima. Falou usando uma faca e garfo de brinquedo. Esse cara é um psicopata do caralho. Eu precisava ir embora. Onde é o banheiro? Eu perguntei. Eu devia ter saído correndo pela porta. Última porta do corredor. Apontou para uma posição genérica. Sua mão era estranha, quando ele a colocava em uma certa posição. Parecia que ficava daquele jeito por tempo demais. Pedi licença e fui para o banheiro. Era um banheiro pequeno, decorado em tons pastéis. Assim como o resto da casa. Eu não conseguia evitar. Vomitei no vaso. Era tudo estranho demais para mim. Depois de várias esgorfadas, levantei a cabeça e tentei puxar a descarga. Não funcionava. Foda-se. Eu falei baixinho. Fejei a tampa e fui até a pia para lavar as mãos. Tentei abrir a torneira, mas não girava. Que lugar bizarro do caralho. Falei em minha respiração rápido. Olhei para o espelho e fiquei em choque. Não havia reflexo. Era feito de plástico. Abri a porta do banheiro e voltei pelo corredor me afogando em um mar de ansiedade. Sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Olhei para as fotos nas paredes e meu coração gelou. Eram todas as fotos de Marte. De bombeiro, de médico, de astronauta, de professor, de corredor de carro de corrida, de ator. Chefe de cozinha, engraxate e até vestido uma porra de uma faixa presidencial. O cara era doido pra caralho. Comecei a ir em direção à porta da frente. Mas vi Marte de pé. Perto de mim. Um sorriso enorme em seu rosto. Um sorriso maior do que é fisicamente possível de se dar. Tudo certo? Marte perguntou com os dentes errados. Estava diferente de antes. Ou eu estava alucinando, ou ele estava mudando diante dos meus olhos. Suas sobrancelhas estavam mais grossas. Quase como se fossem pintadas. Seus olhos pareciam suavizados, como se o brilho e detalhes houvessem desaparecidos. Não respondi. Me virei e fui para o outro lado. Fui até o final do corredor, onde havia visto uma porta de vidro. E era vidro de verdade. Abri e saí sem pensar para o quintal. No chão, haviam três cachorros. Três cachorros de plástico. Minha respiração ficou ofegante. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu só queria ir para casa. Olhei em volta, procurando um jeito de sair de lá. Não tinha saída. Me virei de novo para a porta de vidro. E Marte estava lá parado. Tudo certo, Cameron? Ele ainda estava sorrindo. Sua pele plástica brilhava como se estivesse coberta de óleo. Eu... eu gostaria de ir embora. Eu falei com uma expressão de dor. Marte deu um passo em direção à grama. Tudo certo? Eu... eu não estou me sentindo muito bem. Eu... quero ir para casa. Marte continuou se aproximando. Alarmes pareciam soar na minha cabeça. Peguei o espéu de pimenta na bolsa e estiquei em sua direção. Quando continuou a se aproximar, lancei um jato em seu rosto. Mas... isso não parou. Ele continuava a andar na minha direção. Seu rosto mudou para expressão de raiva. Seu sorriso parecia literalmente estar apenas de cabeça para baixo. Colocou uma mão no meu ombro e eu gritei dando um soco na sua cara com toda a força que eu tinha. A cabeça de Marte caiu. Não caiu simplesmente. Caiu como um... POP! Um barulho alto e curto. Como se estivesse desencaixado da pressão. Havia um buraco abaixo de sua cabeça. E no corpo, um pino longo onde devia estar o pescoço. Berrei. Berrei bastante. Seu corpo largava cegamente procurando a cabeça. O tempo de pensar tinha acabado. Corri de volta para casa. Direto para a porta. Enquanto saia, pude jurar ouvir os três cachorros latindo. Peguei minhas chaves dentro da bolsa e entrei no carro o mais rápido possível. Tentei usar o GPS para sair de lá, mas não conseguia o sinal 3G. Vaguei com o carro procurando a ajuda de alguém ou placas enquanto chorava. Não havia ninguém nas ruas. Finalmente, encontrei um posto de gasolina e corri para dentro da lojinha esperando encontrar por algum funcionário. Limpei as lágrimas e entrei na loja de conveniência. Era bem pequena. Menor do que qualquer lojinha que eu já havia visto na vida. Procurei por um caixa ou por um cliente. Mas não tinha ninguém. Enquanto olhava ao redor, vi itens normalmente encontrados em qualquer posto de gasolina. Salgadinhos, doces, refrigerantes, cigarros, comidas congeladas. Todos eram apenas adesivos. Toda a prateleira e toda a parede era coberta de adesivos para aparecer com aqueles produtos. Novamente, saí correndo de lá. Eu não ligava mais. Saí dirigindo feito capeta fugindo da cruz. Na contramão, por cima de jardins, eu não ligava. Só queria sair daquela maldita vila do amor. Não havia uma alma viva nas ruas. Finalmente reconheci uma estrada e segui por lá. Vários minutos depois, consegui sair da cidade para a rodovia. Estava em alta velocidade saindo e voltando para a minha pista. Era difícil ver entre as lágrimas contínuas. Segui assim por muito tempo até me acalmar e conseguir estacionar no acostamento. Peguei meu celular esperando conseguir sinal. E finalmente, a barrinha estava cheia. Haviam 47 mensagens de textos e 52 ligações perdidas de Karen. Falou que estava prestes a ligar para a polícia. Ela havia escrito algo que fez meu estômago se revirar. O endereço era falso. Como assim falso? Eu respondi na mensagem. Não podia ser. Eu tinha colocado no Google Maps e havia me mandado diretamente até Marte. Até a Vila do Amor. Não podia ser falso. Coloquei o endereço novamente no Google Maps. Para conferir o que eu já tinha certeza. Mas, para a minha surpresa, não havia resultados. Meu coração acelerou enquanto eu recebia aquela novidade. Todas as evidências da existência daquele lugar haviam sumido. Não podia ser real. Eu não entendi o que tinha acabado de acontecer comigo. Nada parecia real. Um cara falso e uma cidade falsa. A experiência mais aterrorizante da minha vida. E eu não tinha nenhuma prova de que realmente tinha acontecido. Pensei em voltar para tirar fotos do lugar. Para ter uma prova de que não era loucura. Mas, a ideia de me forçar a reviver aquele pesadelo me deu vontade de vomitar. Fechei os olhos e respirei fundo. Acima de tudo, estava feliz por voltar para casa. Para um lugar onde as coisas fazem sentido. Não sei quanto tempo eu fiquei parado de olhos fechados, com as mãos no volante, até que meu celular vibrou no meu colo. Desbloqueei a tela, esperando ser uma mensagem de Karen. Mensagem de Marte. Eu só queria te avisar. E aí